Vamos lá, deixa eu achar algum aqui. De bom, de bom. É, de bom não sei, mas vai na rua então. O Edson Rodrigues, além da sua opinião, o Neymar, caso não vença a Copa de 2022, vai ser o maior jogador da história da seleção que não ganhou uma Copa, supondo que ele não jogue a Copa de 2026 devido à idade? Ixi, aí é uma briga boa, né? Porque tem uma geração aí de 82 e 86 que, pra começar tem o Zicão, né? O Zico não ganhou a Copa, então já começa uma briga por aí. Mas o que a gente pode afirmar é que vai estar entre os grandes do futebol brasileiro que não venceram, se isso acontecer, que não venceram a Copa do Mundo, mas tem muita gente boa aí que não ganhou a Copa, né? Eu vou ficar com o Zico aí pra começar essa história. Boa, vamos lá, tem mais um tempinho aqui. Tem o Otávio Souza, mandou, fala Petróleo, Caio de Água e Alê. Gostaria de saber qual o jogador mais pau no cu que tem? Seria o Icardi, pela mal história que teve com o Maxi Lopes? É, talaricô, né? Tem uns caras que são... Ele acabou a pergunta? Acabou. É, tem o John Terry também, que são pessoas que você não pode convidar pra frequentar a tua residência Se você for um homem comprometido, ok? E são bonitos também, né? Que já tem uma facilidade. Ah, eu acho que esses caras que jogam com o cara, seja na seleção ou no clube, e que pegam a mulher do... Pô, tem tanta mulher... Pra jogador, então, cara... Pô, até o Amaral casou, tudo bom. Sério que deu errado, cara. Pokémon, mas... É, tem tanta mulher pra jogador, né, cara? Vai pegar a mulher do companheiro, cara. Eu acho isso bem... Bem feio mesmo, assim, bem... Ah, não gosto, não, pô. Por mais que, às vezes, a mulher não gosta muito do marido, tem mulher que não gosta do marido, né? Acho que todas, né? Casou pra se vingar. E aí a mulher dá um mole, porque as mulheres aqui dão mole, né, cara? E aí o cara... Pô, mas vai pegar outra mulher, cara. Vai pegar... Conheço gente, jogador bonito. Bonito, hein? Na verdade, lindo. Que ele não vai nem em festa de aniversário de criança, de nada, de nenhuma comemoração, pra não ter problema de dar a mulher dos outros jogadores olhar pra ele. Porque ele é bonito, solteiro. Aí, sabe? Sim, sim. Então o cara já nem vai. Então esses caras que pegam a mulher do outro aí, principalmente tendo muita opção, porque você acha que o Icardi não pode pegar quantas mulheres? Vai pegar justo a mulher do outro, cara. Não gosto.